O primeiro dia da Fórmula 1 no novo traçado de Las Vegas foi um vexame completo e a Liberty Media barra Fórmula 1 barra FIA estarão torcendo para um sábado e um domingo espetaculares para compensar a palhaçada que foi a sexta-feira. Vamos conversar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois é, não tivemos a melhor sexta-feira. Na verdade, um vexame completo por parte da organização e também dos comissários, da FIA, etc. Nós vamos entrar em detalhes, só que eu preciso contextualizar para você que, às vezes, está caindo de paraquedas, não está sabendo do que está rolando por trás desse grande prêmio de Las Vegas. Então, vamos pelos principais pontos. Esse grande prêmio está sendo colocado, injetado o dinheiro, vamos assim dizer, totalmente pela Liberty Media. Não está sendo como nos outros grandes prêmios em que os promotores vão botando dinheiro e tal. A Liberty Media, que é a dona dos direitos comerciais da Fórmula 1, está injetando o dinheiro. Estamos falando de algumas centenas de milhões de dólares, não é pouca grana, não. Porque toda a estrutura, tudo que está sendo feito é pela Liberty Media. A tentativa de colocar Las Vegas no mapa de novo da Fórmula 1 já teve uma corrida há décadas lá em Las Vegas que não vingou. A ideia é justamente você penetrar mais ainda nesse mercado norte-americano, que é um mercado que a Fórmula 1 está se consolidando aos poucos, é o principal mercado para a categoria em termos do que ela pode ainda alcançar de novo. E claro que Las Vegas chama a atenção de todo mundo, você fala em Las Vegas, todo mundo automaticamente já pensa no glamour, nas apostas, etc. Então o que poderia dar errado com essa ideia, já que a Fórmula 1 também é sinônimo de riqueza, glamour, de luxo? O que poderia dar errado? Bom, o primeiro ponto é que é um grande prêmio de rua. E a maior parte do público, assim como a maior parte dos pilotos, não curtem muito essa ideia. Já falei aqui algumas vezes a minha opinião sobre isso. O Max Verstappen tem sido o principal crítico das pistas de rua ultimamente na Fórmula 1, já dizendo que esses carros não são feitos para a pista de rua e também que não faz parte do ideal para a Fórmula 1. E realmente, as corridas em autódromos tendem a ser melhores, tendem a ter uma possibilidade maior de ser boa. Não estou falando que corrida de rua não tem os seus momentos, porque tem. Só que os traçados de rua, geralmente, não empolgam. E por mais que você tenha um ou outro bem legal, a gente vai falar sobre isso já já, o circuito de Las Vegas não aparenta ser legal para uma corrida de Fórmula 1. Inclusive, tecnicamente, é muito fraco, isso dito pelos próprios pilotos. Não exige também fisicamente deles e, claramente, só está ali porque precisava de uma pista para a Fórmula 1. Então, você passa por pontos famosos de Las Vegas e fica por isso mesmo. Mas, então, quais foram os vexames nessa sexta-feira? Nós vamos começar pelos mais básicos e vamos até para os mais absurdos. Começando pelos mais básicos. Nós sabemos que nas pistas de rua você tem alguns problemas que nos autódromos geralmente não acontecem, como, por exemplo, uma tampa de bueiro saindo. Por isso que a organização da prova vai lá e veda os bueiros tudo certinho para ficar tudo bonitinho. Mas, pelo que já está saindo em alguns lugares, o pessoal da administração de Las Vegas não queria que a Fórmula 1 vedasse como ela geralmente veda os bueiros, o que resultou em uma vedação, vamos assim dizer, meia boca. E é aí que entra o grande problema. Você já tem uma pista que está verde porque não tem categoria de acesso passando ali para poder deixar a pista emborrachada e também para testar alguma coisa se está errado, porque são categorias mais lentas, então a chance de um acidente grave é bem menor. Você tem a questão do frio que também impacta diretamente na aderência e em como os carros funcionam. Só que isso, ok, está fora da capacidade da organização de prova de interferir, nós sabemos disso. Mas a questão do bueiro é meio óbvio que, se não for feito direito, vai dar problema. Fizeram um teste com o Safety Car, mas um Safety Car é diferente de um Fórmula 1, a pressão exercida e tudo mais, a velocidade não tem nem comparação. E o óbvio aconteceu. Carlos Sainz estava a 300 não sei quanto por hora, motor cheio, aceleração plena, quando o carro dele literalmente apagou do nada. Se eu conseguir botar aqui para vocês esse trechinho, eu vou botar. E o carro simplesmente apaga. E por que apagou? Porque uma tampa de bueiro soltou quando ele passou e, por conta do efeito de sucção e tudo mais, gerou um dano gravíssimo no carro da Ferrari. Com pouquíssimo tempo de treino livre um, coisa aí de cerca de nove minutos, a sessão foi suspensa com bandeira vermelha e, posteriormente, cancelada. Por quê? Porque teriam, então, que rever todos os bueiros, todas as questões da pista, então iriam inspecionar uma segunda vez. O primeiro vexame é esse. Você já tem uma falha grande dessa da organização, porque para uma categoria que arrota os quatro ventos segurança, simplesmente fazer uma vedação meia-boca e aceitar o que a administração de Las Vegas falou, me parece descaso. E eu já falei para vocês inúmeras vezes aqui no canal que só cai na conversa da FIA quem quer, porque é claro que é uma questão política e financeira essa conversa de segurança. Tem coisas que, sim, você precisa fazer por segurança, como vedar direito os bueiros e tem outras ações que a Fórmula 1 toma que são únicas exclusivamente só para passar uma imagem de boazinha que não influencia em nada, como, por exemplo, enfiar uma chiquene no meio da reta de Paul Ricard, o que é absolutamente ridículo. Mas tem várias outras questões aí relacionadas até aos próprios carros, enfim. Eu já falei em vários outros vídeos sobre a questão da segurança, jantode, etc. Voltando aqui, esse foi o primeiro grande vexame da noite de Las Vegas. O segundo é porque você teve um atraso enorme para a segunda sessão por conta da inspeção. Atrasou aí em cerca de o quê? Duas horas e meia, três horas, alguma coisa assim. Eu não lembro qual seria o horário exato agora de cabeça, mas ela começou sete e meia da manhã aqui no Brasil. Um atraso absurdo, inclusive adentrou a madrugada lá em Vegas, os mecânicos, coitados, morrendo de cansaço. Não somente os mecânicos, mas principalmente eles, porque eles é que montam e desmontam tudo. Mas o pior, o mais vexatório ainda estava por vir. Mas antes de entrarmos no principal vexame da Fórmula 1 nessa sexta-feira, eu tenho um recado e uma oportunidade excepcional para você. A Instant Gaming vai estar sorteando um Asus Zephyrus, o famoso notebook gamer de altíssima performance, e além disso também mais 10 gift cards para você gastar no site como quiser. É uma oportunidade de ouro e tudo o que você tem que fazer é entrar no site aí no link da descrição e também no comentário fixado. Você vai ver aqui a promoção depois que você estiver logado. é só você clicar no banner, conforme eu estou fazendo aqui mostrando para você. Vai pedir a validação, provavelmente, é só você clicar que é um humano, sem problema algum. E aí você vai ser redirecionado para a parte do site em que tem a possibilidade de participar. Você vai clicar aqui e está falando para você aumentar as suas hipóteses. Ou seja, basta ir clicando aqui em cada uma das redes sociais para você somar mais pontos e ter mais chances de ganhar. Eu já vou clicar aqui logo após o vídeo para aumentar as minhas chances também. Não preciso nem dizer o óbvio, né? Só ganha quem participa. Entra agora aí no link da descrição ou assim que acabar o vídeo, entre nessa promoção, compre jogos também lá pelo nosso link. Você acaba nos ajudando e ainda economiza uma grana. E quem sabe você não vai ser o grande ganhador desse Asus Zephyrus excepcional. Corre lá na Instant Gaming após o vídeo. Voltando ao assunto do vexame, a Ferrari entrou com um pedido junto à FIA para poder não ser penalizada por conta da troca de componentes, já que foi uma coisa completamente alheia a ela. Ela não teve culpa alguma, não foi um erro do Sainz, não foi uma falha do carro, foi uma questão da organização do grande prêmio que falhou com o seu dever e o bueiro, a tampa do bueiro simplesmente danificou gravemente o carro do Sainz. Inclusive, o Frederico Fazeri estava pé da vida, xingando todo mundo, falando que iam ter que trocar uma porrada de coisa. E inclusive saiu um documento oficial da FIA que a Ferrari teria que trocar uma porção de coisa, incluindo o chassi e motor, só para você ter uma ideia. Só que não para por aí. Esteban Ocon também teve o seu carro danificado e teve que trocar o chassi e provavelmente vai ter que largar do fundão. A gente vai ver amanhã como é que vai ser, mas provavelmente vai tomar penalização. O Guanil Joe está sendo dito que também teve danos no seu carro, até porque ele estava ali logo atrás do Sainz, se não me engano, quando deu o problema do Sainz. E abriu um buraco, a tampa do bueiro saiu, você vê que tem um buraco ali na pista. Só que a questão do Sainz, a Ferrari entrou com o recurso e os comissários, olha só que situação cômica, os comissários também ali de forma oficial escreveram o seguinte, se dependesse da gente, não teria punição, porque entendemos que foi uma questão externa, mas o regulamento não prevê exceções, ou seja, vai ser punido. Olha o quão ridículo é isso. Resultado, o TL2 demorou tanto para começar que a Ferrari conseguiu arrumar o carro do Sainz, só que ainda trocou a bateria no caso. Já tomou 10 posições de punição no grid para o domingo. Há uma expectativa do Sainz ainda trocar mais coisas até amanhã, o que faria ele largar do fundão junto do Ocon se o Ocon realmente for largar lá atrás. Ou seja, puniram uma equipe e um piloto por um problema da organização, porque o regulamento é tão porcamente escrito e é uma crítica que nós fazemos nesses 5 anos de ressaca F1, o regulamento é tão porcamente escrito, tanto técnico quanto esportivo, que você não tem nenhuma nota de rodapé para dizer em questões externas, em circunstâncias extremas, em que a falha não é da equipe nem do piloto, é da organização, é da pista ou o que for, então não haverá penalização por troca de componentes. Nem isso tem. E detalhe, será que a FIA e a Fórmula 1 vão pagar o prejuízo para essas equipes, para Ferrari, Alfa Romeo e Alpine? Porque isso entra no teto orçamentário. Imagina se você chega no ano que vem, quando saiu o relatório do teto orçamentário, e está lá que Alpine, Ferrari ou Alfa Romeo, uma das três, burlou o teto orçamentário, aí você vai ver que foi por muito pouco, mas esse muito pouco é justamente o que bate com essa troca de componente de agora, com a arrumação, vamos assim dizer, que teve que fazer com o carro agora, é ridículo, é ridículo, um vexame histórico para a Fórmula 1 no seu primeiro dia de Las Vegas, com a organização falhando em coisa básica, isso já aconteceu lá em Baku, inclusive, mas falhando em coisa básica, as arquibancadas na segunda sessão de treino livre estavam literalmente vazias, porque todo mundo foi mandado embora, não sei se é porque não ia ter pessoal lá da segurança, eu ouvi alguma coisa comentando assim, as arquibancadas vazias, teve que mandar todo mundo embora, o regulamento punindo quem não teve culpa de absolutamente nada, e os pilotos tecendo críticas à pista, os fãs e repórteres tecendo críticas à FIA, à pista, a tudo, foi um grande vexame, essa é a verdade, uma vergonha histórica para a Fórmula 1 em Las Vegas, a FIA e a Fórmula 1 devem estar pensando agora que o sábado tem que ser fenomenal, com um qualifying absurdo de emocionante, e a corrida tem que ser aquela corrida que é caótica, que a Williams do Logan Sargent vai vencer em casa, tem que acontecer isso para a Liberty Media e a FIA recuperarem um pouco do prestígio, da audiência, para esse grande prêmio de Las Vegas, os fãs que estavam lá no circuito estavam fazendo sinal de negativo, para você ver como são as coisas. Para uma pista que no próximo vídeo, no próximo vídeo nós vamos falar só de performance mesmo, do treino livre em si, nós vamos falar da performance, eu vou falar da pista, para uma pista que tem características de outras boas pistas, mas consegue ser ruim, mesmo se tudo ocorresse normalmente, já seria um final de semana provavelmente ruim. Como fã de corrida, eu quero que seja bom, eu quero que a corrida seja boa, mas a perspectiva não é boa. E é claro que eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre tudo isso. Não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. E também lembrando da Instant Gaming para você entrar lá, a questão do sorteio também, comprar seus jogos e gift cards com desconto entrando pelo link aí do canal. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!